Não, o Caruzão tem mais de mil e duzentos itens de Alves Press, lente disso, até tem um aqui que a gente vai mostrar autografado, tem um cardápio do Hilton, que aí o Morgado vai gostar, o cardápio do Hilton do show do Elf. Mostra aí, mostra pra gente aí, olha lá, passa pra ver assim, o Morgado aprova o cardápio que foi do último show. Não, acho que não, é papel. Esse é o último show dele. Não, esse era da temporada de Las Vegas dele. O último dele foi em Las Vegas, não foi? Não, foi em Indianápolis. Ele tinha duas sequências de shows, ele era exclusivo de Las Vegas, do Hilton Hotel, ou a turnê pelas cidades, de cidade a cidade, né? Então o último show dele foi em Indianápolis, foi fora de Las Vegas. Que tem no YouTube, a última apresentação, que ele já tá meio... Ele tá bem doente ali, na verdade, né? E me fala uma coisa, ele era obrigado a fazer muitos shows, né? Diz que o empresário... E ele só fazia nos Estados Unidos os shows, né? Quantos shows ele fazia por ano, o Elf? Ele fez, no total, cerca de 1.200 shows. Caramba. Caramba. Mas foram assim, dois anos nos anos 50, e depois oito, nove anos, de 69 a 77. Que foi o tempo que ele dedicou exclusivamente pra música, né? Entre isso, ele ficou perdendo tempo no cinema. Muito mal do quê? Medicação, drogas... Não, ele... Nada de droga e nada de bebida. Ele tinha a saúde deteriorada, assim, ao extremo, e tomava muito remédio. Ele tinha um médico que aproveitava da proximidade e prescrevia o que ele pedia. Em 77 de janeiro a agosto, ele tomou 13 mil comprimidos receitados pelo cara. Tipo o Michael Jackson, né? Aqueles opióides lá. Não, ele sem remédio pra ir no banheiro, pra não ir no banheiro, pra dormir, pra acordar, pra ter apetite, pra tirar o apetite, e várias doses por dia. Ele era mais de 100 comprimidos por dia. E ele não enxugava, não tomava um goró? Nada, nada. Eu não sabia disso, não. Eu também não. Caruzão, uma história interessante, que até é polêmica do filme, eu queria que você contasse pra gente a relação dele com o coronel, com o coronel Parker, e essa história do coronel não querer sair, não querer levar o Elvis pra fora dos Estados Unidos, que o Elvis só se apresentou nos Estados Unidos. Como que é essa história? O coronel Tom Parker não era coronel e nem era Tom Parker. Ele era um holandês que fugiu da Holanda pros Estados Unidos, envolvido num homicídio lá na Holanda. Caram. E era um trambiqueiro total, e de repente ele viu o Elvis num aquelas quermesses no interior dos Estados Unidos, colou no Elvis, assinou um contrato de 50%, era meio a meio os ganhos deles. E isso foi até o fim, ele explorava o Elvis, torturava, tinha que trabalhar até... Empresário, né? É sangrar. Não, eram dois shows por noite, às vezes, que ele fazia, dois concertos por dia em Las Vegas. Não tem saúde que aguenta, né? É o luva de pedreiro. Exato. Receba. Aquele do luva de pedreiro. O luva de pedreiro. O melhor do mundo. Ou seja, e por isso ele não podia sair dos Estados Unidos. O coronel, aí não levava o Elvis também. Ele não podia sair, o Elvis queria fazer turnês mundiais, né? Ele só ficou limitado nos Estados Unidos, ele fez três shows no Canadá, nos anos 50, porque não tinha fronteira. O cara armou rapidinho, três apresentações e tal, e só. E ele queria porque queria, e aí o empresário alegava, né, mas é questão de segurança, vão atirar em você. Caramba. Não deixava ele sair de jeito nenhum. E qual é a relação dele com os Beatles, que a gente estava falando no começo aqui do programa, falou sobre os Beatles e Elvis e tal. Qual que é a relação do Elvis com os Beatles? O que foi isso aí? Os Beatles adoravam o Elvis e era a inspiração deles. O Elvis já não estava nem aí com eles, né? Mas eles chegaram a se encontrar em Los Angeles, os Beatles marcaram, tentaram, conseguiram marcar, foram visitar o Elvis uma noite. Aí o Paul McCartney e o John Lennon ficaram próximos do Elvis, brincando, tocando alguma coisa. O George Eggson foi fumar um negócio esquisito lá. Num canto, o Ringo ficou deslocado porque não tinha bateria pra ele tocar e tal. E dizem até que eles gravaram alguma coisa juntos, mas combinaram de nunca divulgar e até hoje não apareceu nada. E qual a história do Elvis quando ele foi pro exército? Quando foi isso que ele teve que servir? É, isso aí eu tô pesquisando, eu tenho, eu tô levantando uma teoria que ele foi forçado pelo governo americano a sair de cena. Porque ele tava dominando de tal jeito a sociedade, a molecada, mudando o comportamento e tal e virou quase uma histeria, né? A existência dele. Então eu tenho essa impressão que não tem sentido tirar o cara de cena e pôr no exército, né? No auge da carreira dele. Então ele teve dois anos de carreira e no terceiro já foi pro exército. Só dois anos? Que ano foi isso que ele foi pro exército? Foi em 58, de 58 a 60. E ficou numa base, mas fora do fronte, né? Não, era tentado botar ele pra fazer shows e tal, aí o coronel não deixou porque os direitos eram do exército e ele não receberia nada e tal. Então ele serviu normalmente dois anos na Alemanha. Será que, pra ajudar na sua teoria, será que isso daí não é a questão desse lance do coronel tá explorando ele e falou, mano, quer saber, vou tirar umas fériazinhas aqui no exército, não? Também não poderia ser? Não, o Elvis não tinha voz ativa pra nada nisso aí. Só em 69, 68, 69 que ele conseguiu se impor perante o coronel, né? Então eu acho que o coronel negociou alguma coisa com alguém pra tirar o Elvis de cena. Danado o coronel.